Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez está a Laura aqui, aproveitando a visita dela. Então nós vamos lá, como nós falamos para vocês, nós vamos levar para o Salvation Arm, que é o Exército de Salvação, uma instituição, que é uma igreja que doa para as pessoas carentes, não só que da Austrália, mas também do exterior. Nós já fizemos várias doações, então o que sobrou é que as pessoas não vieram buscar, a gente está indo levar. Eu coloquei no Facebook, no grupo das mães, grupo de mulheres, grupo de doação, então vieram muitas pessoas aqui em casa e levaram bastante coisas, levaram coisas para bebês, roupas, sapatos, levaram brinquedos, né Laura? Levaram muita coisa. Então o que sobrou, gente, nós vamos doar. Então, gente, vamos até lá que eu vou mostrar para vocês, mas antes eu quero mostrar aqui no carro, que fica mais fácil, né? Olha só, de todas as doações, ainda tem mais coisa aqui dentro de casa, eu vou levar esse berço daqui, gente, é um berço de desarmar e armar, né? Muito fácil para carregar, já tem o colchãozinho dentro, roupas, brinquedinhos, a gente está levando brinquedos, olha que lindo, né? Esses brinquedos, né? Muita coisa. Aqui, olha, um conjunto de xícaras na caixa, eles também vendem lá, pessoal, vendem para arrecadar dinheiro. Aquelas toucas que eu achei num vídeo desse aí, olha, eu resolvi, né, doar também, um pacote cheio. Estamos aqui, olha, com muita coisa, pessoal, e fica ligadinho aí, que assim que a gente chegar lá, eu vou mostrar para vocês. Até mais! Então, pessoal, chegando aqui, eu fui lá conversar com um rapaz para ver, né, para entregar as coisas de doação. E olha só, gente, nem tudo ele quis, rejeitou muita coisa, fiquei chocada. Você não aceita? Você não aceita? Não, lá, ó. Aqui, não. É, não. Não, não. Aqui, não. Passa a mão, não tem. Ah, ok, não tem. Pôde, pôde. Pôde, pôde. Sim. Pôde, pôde, pôde. Eles não aceitam o preço. Não aceitam o preço. Sim, todos eles. Esse é um... Esse é um... Esse é um, esse é um, esse é um prazer, esse é um prazer. Esse é um prazer. Você não tem, tipo, um... Coisas, esses são cois. Os cois. Não? Nem tudo eles aceitam para a doação, tá vendo, gente? Sim, você tem que botar para o outro lado. Esse é o outro. Você não vai pegar esse? Não. Não? Não. Não, isso é isso. Gente, eu vou ter que botar muita coisa que eles não aceitam nem para a doação. Isso aqui, olha, eles não aceitam. Esse passo que adquiro não aceitaram. Não aceitaram essas líquidas aqui, olha. Não aceitaram a panela elétrica. Tá vendo, pessoal? É complicado até para a gente doar as coisas aqui. Agora, a bautista. Tá vendo? Isso é tudo, certo? Sim. Muito obrigada. Obrigada. Oh, eu tenho algumas roupas de novo aqui. Eu tenho algumas roupas de novo. Gente, é impressionante, pessoal. Eles não aceitam quase mais. Vamos voltar com isso para casa. Vou mostrar para vocês. Vem aqui. Chega, Laura. Mostra aqui. Olha, pessoal. Eu vou voltar com isso daqui para casa. Olha os copinhos que lindos, olha. Eles aceitaram os garfos, né? Aqueles garfos, colheres. Não aceitaram os brinquedinhos aqui, olha. Não aceitaram esse vacinete. A panela elétrica, eles não aceitaram. Tá bom, gente? A panela elétrica. A tampa dela está aqui, olha. Duas panelas elétricas. Eles não aceitaram, gente. Panelas novinhas. E agora aqui, olha. O berço, gente. O berço novinho dentro disso aqui, olha. Eles também não aceitaram. Eu vou ver se agora eu consigo ainda doar para outras pessoas, gente. Um absurdo isso, né? Um absurdo, pessoal. A gente traz as coisas e eles não aceitam. Então, melhor me mandar para sim, gente. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou entrar dentro dessa loja para vocês darem uma olhada. Depois eu vou vir aqui fazer um vídeo super especial só dessa loja. É tipo um brechó imenso. Vocês compram tudo baratinho. Vamos lá dar uma volta. Pessoal, a gente veio fazer uma doação. E não são aceitas as coisas. Olha só, um bercinho, gente. Pelo amor de Deus. Bercinho novinho. Né? Eu vou botar com algumas coisas para casa. Então, eu vou lá dentro mostrar para vocês, pessoal. Mas não vai ser o vídeo de hoje. Vai ser muito rápido. Aí, pessoal. É imenso aqui, olha só. É super imenso. Vou mostrar alguma coisinha para vocês. E eu prometo. Qualquer dia desse, a gente vai vir aqui, né? É filmar para vocês. Olha aqui. Essa... Essa... Isso aqui é tudo doação, viu, pessoal? Isso aqui, olha. É um joguinho da família. Doze dólares. Carrinho na caixinha, olha. Dois dólares. Um... Caça-palavra. Não. Como é que chama isso aqui? Quebra-cabeça? Quebra-cabeça. Oito dólares. Aí, pessoal. Muita coisinha, olha. Tudo doação. Olha aí. Quatro dólares. Isso aqui é uma jarra, né? De colocar... Isso aqui é sopa, né? Oito dólares. Olha só. Isso aqui, olha. Para a criança comer. Olha só. Oito dólares. Olha, gente. Vamos lá na... Vamos dar uma volta por aqui. A Laura gostou desse livrinho aí. Quanto que é, Laura? Três dólares. Três dólares esse caderninho. Olha, eu celebrei. Olha, esse aqui, olha. É convite para casamento. Não, para celebrar, né? Uhum. Celebrar alguma coisa. Vamos lá. A gente tem vários chapéus aqui. Sapatos. Trinta dólares esse daqui, ó. Baratinho, né? É. Então, são doações que eles recebem. São doações notas, né? Olha que lindo. Esse aqui é usado, olha aqui. Você vê que é usado. É, olha só. Gente, olha aqui. Vinte e cinco dólares. São sapatos de gripe, né? É. Olha só as roupas. Vamos ver. Quanto que é um vestido desse aqui, ó? Vinte. Dólares. Então, tem essa área todinha de roupa, de sapato. Pessoal, deixa aí no comentário. Se vocês quiserem ver essa loja, vocês falam comigo. Isso aqui é um brechó, né? Tudo de doação aqui. Isso aqui tudo foram doados para cá, ó. Relógios. De tudo, pessoal. Se vocês quiserem, né? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo aqui nessa loja, só dessa loja, vocês deixam aí no comentário. Só se muita gente quiser. Olha só, gente, os móveis que eles vendem aqui, olha. Essa mesa com essas cadeiras. Olha que lindo. Seis cadeiras. As seis cadeiras dá por quatrocentos e vinte dólares. Quatrocentos e vinte dólares. Isso aqui tudo doação, viu, pessoal? Olha só. Outra mesa aqui, ó. Quinhentos e cinquenta. Eu acho que é a mesa com as cadeiras e tudo. Quatrocentos e cinquenta dólares é muito barato, né, pessoal? E se a pessoa não tiver dinheiro, não tiver condição, eles, toda a vida da pessoa, não tem dinheiro, não tem condição, eles doam, viu? Então, é assim, você tem dinheiro, você compra. Se você não tem, consegue provar que você não tem dinheiro, eles te dão, tá? Ou então te dão por um precinho bem baratinho. Se é quatrocentos e pouco, te vende por cem, talvez. Mas quando acontece catástrofe, chuva, que as pessoas pedem tudo, eles vão na casa da pessoa e mobília a casa toda, se a pessoa quiser. Olha que vaso lindo. Trinta dólares, olha. Então, eu não vou filmar muito aqui, porque eu quero que vocês me falem. Eu quero que vocês me falem, pessoal, se vocês vão querer, né, outro vídeo desse. Deixa aí no comentário, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Aqui, pessoal, esse brechó tem de tudo, viu? Vou passar rápido, porque eu quero fazer um vídeo pra vocês com umas coisas daqui, se vocês quiserem. Mas vocês vão ter que me deixar no comentário. Quero bastante pessoas comentando se vocês querem um vídeo, né, sobre esse brechó. Olha que bonitinho. Seis dólares, conjuntinho. Olha só, tem muita coisa linda, viu, gente? Só pra vocês terem um gostinho, tá? De ver esse brechó. Aqui nós temos, ó, os vidrinhos. Olha as bonecas. Olha as bonecas antigas, pessoal. A área de decoração. Nós temos tudo nesse brechó, pessoal. Olha só. Jogos. Olha, isso aqui é prata, pessoal. Prata mesmo. Tudo isso aqui é de prato, olha. Super baratinho. Bachelas. Olha só. Aqui ninguém passa dificuldade, não, gente. Isso é vendido baratíssimo. Depois eu vou contar o preço pra vocês, tá bom? Aí, pessoal. A área de imóveis. Sofazinho marrom aqui, ó. Sofazinho marrom, 290 dólares. Vamos ver se dá pra mostrar pra vocês. Olha só. Tem vários aqui, pessoal. Vários quadros. Tem livros, olha lá. Tem até vestido de noiva, você viu? Tem até vestido de noiva, olha lá. Colchões. Cortinas. Tem tudo. Um beijo. Tchau. Tchau.